E olha o recorde, ou o recorde, que envergonha. Só neste final de semana, as autoridades policiais prenderam 30, vou repetir, 30 pessoas. 30 pessoas por dirigirem embriagadas aqui em Cuiabá. Os detalhes nós temos agora com o multimídia Oliveira Júnior. Vamos lá, Oliveirinha. Edivaldo, impressionante a quantidade de flagrantes de prisões por condutores de veículos conduzindo esses carros sob efeito de bebida alcoólica no final de semana. Um levantamento feito pela nossa reportagem esta manhã, com base nos dados fornecidos pela Deletran, Delegacia de Delitos e Trânsito, e também no CISC, na central de flagrantes do bairro do Verdão, aponta que entre sábado e domingo, ou seja, em dois dias, 30 pessoas foram detidas, dirigindo embriagadas na Grande Cuiabá. Só na operação Lei Seca, que foi realizada na madrugada de sexta-feira para sábado, 15 flagrantes foram lavrados nesta operação conjunta, que envolve tanto a Delegacia de Delitos e Trânsito, quanto a CEMOB, o Judiciário e a Polícia Militar. E nas últimas 24 horas, por incrível que pareça, mais 15 pessoas. E dentre esses 15 flagrantes, o que chama a atenção, dos 30, melhor dizendo, foi um registrado no sábado, por volta das 15 horas e 5 minutos, um veículo celta de cor branca que transitava no sentido capital Lago do Manso, no quilômetro 8 da MT351, acabou invadindo a pista contrária e colidindo com uma van da marca Renault, uma Renault Master. No momento da colisão, apenas o carro passou de raspão, não houve feridos, apenas danos materiais. O batalhão de trânsito foi acionado e, ao chegar no local, fez o teste do etilômetro nos dois condutores. E, para surpresa dos policiais, ambos testaram positivo. O da van, 0,5 miligramas, enquanto que o condutor do celta que provocou o acidente, 42. E, portanto, ele foi autuado em flagrante, deve perder o direito de dirigir, além de uma multa de quase 3 mil reais. A pergunta aqui fica, Enivaldo, o que é que está acontecendo? O que é que está levando as pessoas a ingerirem cada vez mais álcool? E dirigirem nas vias públicas, colocando a vida delas e de outras em risco? Com imagens de Paulo Henrique Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.